Sexta-feira e um frio desse Olha, olha eu ali, gente Toda de rosa, de moletom Pedido Raquinho Olha aqui quem tá de moletom também Todo maravilhindo, gente Tô com uma vontade daquela esfirra de matela com morango Aqui é o quibe, gente Pedi quibe recheado com queijo E com calabresa também, que é uma delícia Olha que tem mais quibe Olha o queijinho, gente, derretendo É uma carne moída super temperada Super gostosa, com queijo Ou então com requeijão Tem com calabresa também, que é uma delícia Também tem aqui Pedir as nossas esfirras doces Olha isso, gente Nosso morango fresquinho E aqui, ó Esfirra de queijo Porque voltou, né? A promoção aí Cada dia Uma esfirra em promoção Hoje é queijo Então corre pra aproveitar É no Raquinho Eles entregam aqui, ó Pra vocês O Namá Né, filho? Tem no iFood Corre pra pedir, gente Tem refri também Pra aproveitar essas delícias Que o tempinho, ó Tá pedindo Hoje não tinha açaí Mas tá frio, filho Pra açaí Amanhã você toma açaí, tá? Você vai comer o quê? Qual? Hum? O que? Ah, eu também quero essa dali Hum... Bom dia Gente linda Sabadinho por aqui Olha quem tá aqui O que você tá fazendo aí? Construindo uma casa Construindo uma casa E agora é duplex Casa linda Não, triple Triplex Gente, tá chique, menina A casa tá linda Vocês viram, né? Que ela reproduziu uma das plantas Não necessariamente é a nossa planta Tá? Real e oficial da nossa casa Mas que a gente tá decidindo agora Os últimos detalhes, gente Já vai sair a planta real Oficial da nossa casa Mudamos algumas coisas A Monique tá desenvolvendo ali O finalzinho Já acho que ela já começou O projeto 3D Em breve a gente vai estar lá No escritório dela Pra acompanhar Pra assistir a apresentação Do projeto 3D E aí eu vou compartilhar com vocês Tá bom? E a Manu tá ali, né? Fazendo agora uma casa triplex No jogo dela Gente, a planta que ela reproduziu Da casa térreo, né? Ficou muito perfeita Vocês assistiram lá no canal? Ela arrasou Ficou muito perfeita E a Manu tá ali, né? Tá bom? Obrigado.